já li mais de 400 livro de mágica tem gente que marca a carta que você nem vê né no jogo normal assim cara faz um negócio tem 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 esse tipo de coisa é tem um tem um grupo uma época que aplicou um golpe no cassino que demorou para os caras pegarem eles é os caras iam lá no cassino e aí jogava ganhava quando você começa a ganhar com a certa frequência ninguém já fica de olho é câmera para tudo que é e casa tem vários filmes tendo ao patino muito bom também que mostra que é isso aí é um cara que chefia mesa um cara que chefia esse é um cara que chefia esse cara que os outros cara cara com os monitores que já viu aquele fica de olho naquela mesa que o cara tá né é exatamente exatamente porque às vezes tipo é eu sou croupier aí eu tenho aí tu chega lá meu amigo eu embaralho dou carta para você aí se tu ganha então aí tem que ter alguém olhando esse cloupier mas às vezes esse cara pode estar acordado com esse aí tem que ter um então é cara é um puto esquema um puto esquema e dinheiro mesmo envolvendo dinheiro muito dinheiro e rápido ali você pode ganhar milhões você pode entrar botar porra 500 mil no vermelho rodou a roleta ganhou meio um milhão assim assim uma rodada de bolinha cara é uma oposta que eu fiz foi já cheguei a botar numa mesa assim 5 mil no vermelho dólares não reais reais na época que não na época que tava 3 do dólar 3 e aí eu falei ah vai 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 pronto aí caiu porra caralho mas você tem que tá preparado para perder certo tem que tá preparado você fala assim eu vou perder se ganhar é lucro é exatamente é o pensamento que põe a grana do meu do meu aluguel é o pensamento tem que ser ganhei eu falei legal perdi vou parar só que o pensamento não é esse é boa rede vou recuperar esse é a merda né é sempre assim agora você ia falar do golpe que descobriram a esse golpe foi o seguinte aí começaram porque os caras estão ganhando aí começaram primeira coisa ver isso daí não é troca o dealer quando eles vierem eu usava outro dealer ganhou acho que era um grupo porra então troca já por e aí eu acho que foi eu acho que foi no blackjack eu acho eu acho não tenho certeza agora é aí por troca troca não era com carta não era não era roleta que já aconteceu até de de roleta o cara perceber que a mesa tá de tal jeito caiu com a probabilidade de cair um pouco mais em tal número e aí trocou o croupier trocou não sei o que trocaram a mesa esse foi um outro golpe aí o cara chegou para jogar perder um pouco aí ele voltou aí ele só que ele tinha uma marquinha na mesa aí ele achou a mesa voltou a jogar naquela vez aí nego percebeu que foi a mesa é aí esse daí trocou o croupier trocou não sei o que fala porra aí ficaram olhando o cara ficaram ver acho que era blackjack mesmo ficaram vendo se era contagem de carta não era contagem de carta o caralho porra é possível não é possível o cara tem um limite de sorte às vezes ele perde mas mas tá ganhando muito acima da prova a probabilidade tá jogando muito acima aí nego descobriu que foi o seguinte e foi um eles estavam mancomunados o não era com o croupier não era com o chefe não era com o dono do cassino não era com era com a empresa que fabrica o baralho envia para o cassino caralho os caras marcaram o baralho na fábrica de onde saia então já chegava lá marcado mas eu vi isso no filme que os caras usavam óculos que só eles enxergavam aquela marca como que essa daí é um é um tipo de baralho mas não era isso não era isso é porque tem coisas bem tem coisas muito sutis que e aí foram ver isso se eles não estavam marcando carta na hora e não tá se não tá se tem alguma coisa para marcar na hora se tem o não tinha nada 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 era isso detalhe nas costas do baralho o bagulho vinha da empresa é não cara tem uns golpes surreal velho morreram né surreal surreal aí aí leva os caras para o quartinho isso aí aí some né aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí